Boi no rolete, já enche a boca da gente de água, já pela manhã, só de falar nele. E ele vem aí, que é uma ação para a manutenção da casa dos nossos idosos. O Tadeu Lárcio Vicente de Paula, que realiza, ao seu lado está o João Marques, à sua inteira disposição. Bom dia, João. É uma luta de todo dia ali, né? Bom dia, Laércio. Bom dia, o Tadeu. É uma luta, né? Eu moro todo dia, Laércio. É um trabalho, uma correria todo dia. Mata um leão por dia e deixa dois amarrados para o dia seguinte. Com certeza. E outro não é esporte, esperando para amarrar, mas para outro dia. Não é tarefa fácil, não. Mas Vazila nunca poderá deixar de existir. Toda a sua história. Não houve uma única hora da sua existência que ele não fosse necessário. Um trabalho espetacular. E a necessidade vai aumentar sempre. Se você está aumentando a longevidade agora, né? As pessoas estão vivendo mais. Nem todo mundo vai ter um filho ou condição própria para se resistir aos momentos mais avançados da idade. E o LAR, se já era, se o Asilo já era importante, ainda mais hoje em dia, que se vive muito mais, né, João? A gente vê hoje, né? A procura é muito grande, Laércio. A gente tem mais de 12 pessoas esperando vaga para a corrida. O LAR, ele tem capacidade para 60 idosos, né? O nosso aqui de Matão. Hoje a gente está com 39 idosos, né? Estamos equipando ele em todos os quartos, ficando já certinho para acolher. Depende só realmente da parte de verbas, né? Porque acolher é fácil, né? Mas o cuidado que é necessário exige verba, né? Então a gente está buscando, entre os meios, levar a idosa lá para cuidar, não levar para fazer um depósito de idosa, né? Mas tem morador que paga pelo menos algum custo? Como é que é isso? Tem, fica lá para o LAR, né? O salário, né? A gente só deve ter um ou dois agora que não tem salário. O salário dos moradores do que é de aposentadoria? Isso. Ou pensão? Tudo que vem do governo, né? É, já vai para o asilo. Isso. E 30% fica na conta para eles, né? 70% usa para o LAR e 30% fica na conta para eles. 30% fica para eles. Isso. Mas uma necessidade é um remédio, alguma coisa que precisa, então é usado esse dinheiro aí. Muito bem. E dizem, inclusive, que muitos dos que moraram ali, enfim, tinham lá uma casinha simples e tal. E a família, depois, por ele ter morado tanto tempo ali, ter sido abrigado, que o asilo também tem alguns imóveis no município que foram doados por essas famílias em retribuição ao tempo em que a pessoa que era dona desse imóvel morava lá. É verdade isso mesmo? Tem mesmo? Então, Dércio, a gente estaria dois, do ano para três anos, a gente estaria dando esse trabalho à frente, né? Pode ser que tenha alguns dessa forma. Mas a boa parte de pessoas lá, que talvez tinham uma quantia de casas, a dor, a gente vê ali na Tabatinga, também tem várias casas juntas ali no BNH, né? Então, provavelmente foi construída e doada para o LAR. Aqui no centro também, né? Onde era o antigo LAR de Conselho da Pereira, também tem várias casinhas. Que foi da mesma forma. Alguém doou e foi construída aquelas casinhas também. E aí, vocês fazem o quê com esses imóveis? Essas casinhas, né? Infelizmente, a gente está com... São móveis quase bem antigos. São. Não precisam de reforma, né? Infelizmente, foi usado assim, né? Alugou, né? Uma pessoa ficou lá, alugou, emprestou. Hoje a gente teve que ter aí, 80% das casas estão invadidas. Ou pessoas que não podem pagar. Eram pessoas de idade, assim, quase sempre, né? Pelo que eu entendi. E elas tinham lá a casinha delas, lá modéstia, já bem velhinha e tal. E a pessoa faleceu e aí ficou, como doação, né? Sim. Da família para o asilo. Só que aí, muitas nem dá mais para reformar, mas tem um terreno lá, um patrimônio e tal. Com tanta dificuldade que tem. Não seria o caso, então, por exemplo, de vender parte deles para fazer receita? O Dércio está sendo uma... Desculpa que eu estou mudando o assunto aqui. O assunto é o boi no rolete, mas é que eu me lembrei disso. É que a diretoria que a gente está aí agora, a gente trabalha em transparência, né? A gente tem estudado essa forma de estar vendo o que dá para reformar. Reformar o que não dá, talvez vender três, quatro, construir uma outra que dá. Tem alguns terrenos também que a gente tem que dar para fazer uma área de lazer. Então, a gente tem que acertar toda a documentação. Só um pouco está certinho a documentação. A gente está tendo um grande trabalho para acertar. São doações aí de 80 anos atrás. Tem lá o documento, mas não foi feita uma escritura. Então, a gente está correndo atrás disso aí também. Vocês não têm recursos de algum outro lugar? Governo de Estado, Governo Federal, Municipal? A gente recebe 26.340 da Prefeitura. Tem uma promessa para o ano que vem. 26 mil por ano? Por mês. Por mês. E mais R$ 3,6 mil do Estado. R$ 30 mil. R$ 30 mil, é R$ 30 mil redondo. Só que o gasto nosso lá é R$ 120 mil por mês, né? É, aí está longe, né? Está longe. R$ 90 mil. Não fecha assim, não fizer evento. Aí entra uns R$ 20 mil das casinhas alugadas. Nós estamos falando de todo mês. Algumas que tem. Estamos falando de custo mês. É, custo mês. Então, a gente está fechando todo mês lá no vermelho, né? De R$ 20 mil, né? A gente está com a doação, consegue tampar. Às vezes o Conselho Central, o Metropolitano nos ajuda, né? Arrumando dinheiro para a gente poder fazer pagamento. Esse mês foi um sufoco, né? Chegou no dia 5, não tinha dinheiro para fechar a fúria, né? Então, a gente tem que correr atrás, pular para poder pagar o pessoal. Claro. Vocês têm quantos funcionários? 38 funcionários. São cuidadores, né? Técnica de enfermagem, cozinha, lavanderia, faxina. Não só a média de 13, 14 por diário, né? São dois turnos. São 12 por 36. Bom, voltando então aqui ao assunto, que é o boi no rolete. Já tem data marcada? Esse é dia 10 de novembro. Novembro. Se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, também não tem problema para ficar ali, né? Conversando. E a gente está vendo também a de ter uma cavalgada saindo do ginásio. Não está certo, ainda vamos ver que a prefeitura se libera, né? A gente vai acertar lugar para amarrar os cavalos ali. O empresário ficou de arrumar os coxos para a gente, para poder dar água para os cavalos. Mas para a gente se der, a gente vem falar aqui também que vai ter a cavalgada. Legal. E vai ser no próprio asilo? No próprio lar. O boi no rolete. E ingressos começam a ser vendidos? Já começaram? O ingresso está começando a vender já, né? Já tem vários pontos de venda. Ah, que bom. Vou pegar a minha colinha aqui. Fique à vontade. O Sidomotos é um ponto. A paróquia de São José. O próprio lar também. A paneteria crocante na Pereira. O sindicato de servidores públicos. Sindicato dos motoristas. A loja de três irmãs de Mutuca. O varejão da 15. E o sindicato alimentício do centro. O Empório Contre. E a paróquia do Senhor Bom Jesus. E o varejão do campo. Mas pode ter mais ainda, né? A gente está negociando mais alguns lugares. Então a pessoa vê o cartazinho lá do boi no rolete, ele é um ponto de venda. Então esses ingressos já estão sendo vendidos? Já estão sendo vendidos. E vocês, além do boi, vai ter algum complemento? Vai, né? Vai ter arroz branco, arroz temperado, vai ter farofa, feijão, salada verde e também vinagrete. E música? Música. O Lucas Vitoretti vai animar o dia. Bastante conhecido da cidade. Vocês já realizaram esse tipo de evento? Esse é o nosso primeiro boi no rolete. Primeiro? Primeiro. Então a gente está aí correndo, né? E se Deus quiser vai ser o primeiro de muitos. É, tomara. Mas existe necessidade sempre de realizar algum evento para conseguir fechar a folha, como você disse? Sim, né? Esse ano a gente estava meio... Muitas coisas para resolver, né? Então a diretoria estava em três, estava em 3 de São Lar. Mas a partir do ano que vem a gente vai ter uma diretoria maior. A gente vai assentar no final do ano agora para programar o ano inteiro, né? Os eventos do ano. Vamos dar um espaço aí bom para fazer uns eventos mais caprichados. Mais fechados, mais organizados, né? E eu acho até que pude ser esse um ano político, até que complicou um pouco, né? Complicou. E esse será o nosso último evento do ano. A gente vai ter mais um, vai mais para a gente falar, né? Vai ser um evento no dia 10 de dezembro, um bingo. A gente vai ter uma moto de prêmio. E mais três prêmios. A gente vai falar sobre ele. Tá legal. Adalberto? João, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e vir aqui nos nossos estúdios. Bem, falar do asilo, Tadeu, você já falou, o Daércio falou, o asilo presta um serviço muito importante aqui no município. E quando se fala de gasto, ele falou de gasto humano, mas também tem muita coisa para ser feita no asilo. Produtos de limpeza, fralda, todo dia usa muito isso dentro do asilo. O asilo precisa de alguma reforma, alguns locais precisam passar por algumas reformas. E é por esse motivo que o João está aqui pedindo mais uma vez a colaboração da população. Esse boi no rolete é uma delícia, todos nós sabemos, você entendeu? Come à vontade e é um ambiente muito gostoso. Todo evento que é feito no asilo, tem toda uma estrutura há muito tempo. Você pode ir com a família, toda a família passar um momento gostoso e contribuir com esse asilo nosso que é importante também. João, os locais já estão prontos para ser vendido o convite. Qual o valor desse convite? E se é isso mesmo, pode comer à vontade? Adabert, a comida vai ser à vontade. O preço do ingresso, normal, R$ 70. Crianças de 1 a 6 anos não pagam. E de 7 a 12 anos, R$ 35. E as pessoas também que fizeram bariátrica, que fizeram redução do estômago, R$ 35 também. Puxa, interessante essa novidade. É porque as pessoas vão trabalhar e comem um pouquinho, então não é justo você cobrar R$ 70 dele para ele comer só um pouquinho de comida. Ele tem que apresentar um certificado que ele fez. Porque se não, eu fiz a bariátrica. Bom, tem alguns que, como eu, não tem jeito de falar isso porque ninguém vai acreditar. Eu estava pensando no próximo, a gente ia um pouquinho além, talvez os idosos também acima e dos 65 também, a gente vai fazer uma promoçãozinha também nos próximos. Porque às vezes come pouco também, a gente não pensou nisso, mas no próximo a gente vai pensando em estar fazendo... E bebidas à parte? Bebidas e sobremesas à parte. Tá. Então tem até sobremesa. Tem, tem sobremesa à parte também. Então é um dia completo ali. 10 de novembro, domingo? No domingo. A partir das 10h30 da manhã. Vai começar a servir a partir das 11h30. Mas se a pessoa quiser tomar um aperitivo e ir, então pode chegar mais cedo. Estacionamento também de graça, né? Naquele espaço lá. Tanto também se vier aos cavalos também, vai ter um lugar reservado para os cavalos também, para a pessoa ficar tranquila. Mas o Alberto falou sobre as necessidades que normalmente o asilo tem e recentemente o asilo foi um dos que foi contemplado com a arrecadação lá do Matão Rodeio Music. Ajudou? Ajuda. Tudo que vem para nós ajuda e ajudou bastante, né? Sempre falo, né? A TV, a Rádio Saudade tem nos ajudado muito, não só no apoio nos eventos, mas também nas campanhas que são feitas, né? E não foi a primeira, né? Já tiveram outras que a Rádio fez também, a TV. E sempre tem nos ajudado bastante, né? E essa não foi diferente, né? A ação da TV aqui de estar arrecadando esses itens, né? Foi muito bom para a gente. Agora, quem quiser ajudar o asilo, quais são as maiores carências que vocês têm? São fraldas? São material de limpeza? A maior dificuldade nossa hoje realmente é as fraldas, né? Fraldas. Porque o gasto ali é muito grande. A gente tem, na média, uns 15 que usa fraldas ali. São 5 trocas por dia. Então, você vê que é uma quantidade bem grande de gasto. Puxa vida, 5 por dia? 5 por dia. Então, a grosso modo, 150 fraldas mês. Cada um. Cada um. Na média de 80 fraldas, o gasto é 800, 900 fraldas por mês. Depende, às vezes, se um dá uma diarreia, então tem que acabar trocar mais vezes, então acaba gastando um pouquinho mais. E aí é um valor alto, né? É. A fralda, infelizmente, é um valor meio puxado. Legal. Então, fica feito o convite, então. No próximo dia 10, mas já tem os pontos. Você pode repetir os pontos de venda dos convites, por favor? Tem lá o Boi no Rolete do Lar São Vicente de Paulo, acontecendo dia 10 de novembro, a partir das 10h30 da manhã. 10 de novembro, será um domingo. Você pode comprar o seu convite. No Cidumotos, na paróquia do Espírito Santo de São José, no próprio lar. Na paneteria Crocante, na Pereira. Sindicato de Servidores Públicos, aqui no centro. Sindicato dos Motoristas, também aqui no centro, na São Lourenço. Loja Três Irmãs e Mutuca. Varejão da Quinza, no bairro Alto. Sindicato Alimentício, aqui no centro. Empório Contre. A paróquia do Senhor Bom Jesus, aqui no centro. E o Varejão do Campo. E vai ter mais alguns pontos, né? Você vê um cartazinho lá do Boi no Rolete, vai ser um ponto de venda ali. Dar, alguma coisa mais? Não, fechou? Bela pedida, viu, gente? Boa. Boa, boa, boa. Mais uma vez, obrigado. Vai dar tudo certo, João. Como sempre, por sinal. Vai dar tudo certo. Comida vai estar saborosa, vai dar tudo ok. E conte sempre com a gente aqui, viu? Tá bom. Eu agradeço aí o apoio de vocês. Nem sempre tem nos dado lá. E...